Chegou o Natal, rapaz, esse ano de 2021 passou rápido, hein? Coleção Nevado, uma coleção que é muito parecida com a coleção do Natal do ano passado Deixa eu ver as armas que vem, vem a Crepsic, olha essa varinha, quero testar essa varinha Tem a Ares Nevada, tem a Phantom, tem a Judge, Chaveirinho, só acabou Tá, Velozinho aí, vale a pena? Gastar dinheiro, pedir presente de Natal A nova coleção do Natal no Valorante? Cara, sinceramente? Imagine você passar 15 dias assistindo jogos, partidas de Valorante E durante esse período você ganha pontos e esses pontos simplesmente você pode trocar de graça por Valorante Points Pois é, isso é possível, apenas assistindo a live do Veloso na Booyah Você ganha pontos a cada minuto assistido e pode trocar por Valorante É que pediu lá o V-Bucks e muito mais Quer saber mais detalhes? Basta digitar Booyah.live barra Veloso Digita lá no chat como ação ganhar Assiste o vídeo explicando detalhes de como funciona tudo isso aí E olha só essa loja, veja tudo isso aí que vai ganhar Participe! É de graça, são mais de 25 mil reais de recompensas Todo mês Coleção nova, senhores! Coleção de Natal! Chegou o Natal, hein? Chegou o Natal! Rapaz, esse ano de 2021 passou rápido, hein? Coleção do Nevado, uma coleção que é muito parecida com a coleção do Natal do ano passado Vamos comprar ela aqui, ó 5.100 Valorante Points Deixa eu ver as armas que vem Vem a Crepsic Olha essa varinha, quero testar essa varinha Tem a Ares Nevada, tem a Phantom, tem a Judge Chaveirinho Só acabou Será que essa varinha nevada quebra? Igual a coleção do ano passado do Natal? Pra quem não lembra, ó Na coleção, essa Bingala Doce do Paraíso Invernal lançou no Natal de 2020 E ela quando bate aqui, não fica batendo na parede, ela quebra Pra você que tá achando que é mentira, é verdade, pô Ela quebra Teste aí, se você tiver ela, fique batendo na parede nos 6 rounds seguidos 5, 6 rounds seguidos, ela quebra Vamos ver se essa varinha quebra? Eu acho que não, senão eles tinham divulgado, né? Mas vamos comprar aqui o pacote todo Ela custa 5.100 Valorante Points Se eu não tenho um saldo suficiente, meu Deus, eu vou ter que comprar Valorante Points Beleza! Ares Nevada Phantom Nevada A Dia de Nevada, a Clássica de Nevada e a varinha Vamos ver se dá pra upar Não dá pra upar, né? Coleção padrãozinha Certamente não tem sombra Mas vamos ver aqui no jogo Estamos aqui com a nova coleção Nevada Olha só, faquinha Que da hora, né? Um brinquedinho, ó Repare só Tá vendo? Soltou no neve, no negocinho aqui Quando você anda, a neve para Inimação normal Vamos ver a Vandal Bonita, né? Que massa Não, isso aqui é Phantom Mentira, isso é Phantom Neve se caindo Como se fosse um presépio Bonitinho aquele negócio que vem na 29 de Março, né? Somzinho padrão Como de se esperar Qual é a outra que lançou? Juddizinha, mesma coisa Ó, uma dica de ouro Quando você for atirar na Judd Não atira na cabeça Tem que tirar no corpo, ó Que aí é Hit Kill Judd é a única arma que você não pode mirar na cabeça Você tem que mirar no corpo Dica de ouro, hein? Classiczinha também bonitinha Bonitinha Aí é a Ares Ares é uma arma que eu nunca uso, né? Mas tá aí Tô comprando pra vocês verem Eu acho ela bonita Só que Eu acho Que a do ano passado é melhor Não sei se vocês chegaram na oportunidade de conhecer a do ano passado Eu acho que a coleção do ano passado é melhor Mas antes de eu me dar a minha avaliação final Vamos testar pra ver se ela pega a bala Vamos ver se ela realmente pega a bala ou nem Aí eu vou te dizer se vai pra você fazer o investimento aí Pra você passar a final do ano com as skinzinhas de Natal Grocado Fala dela, fala dela aí, ó Olha essa cara Fala dele Aí o segredo da Judge é dica de ouro, hein? Atirar no corpo Se atirar na cabeça, as balas vão pra fora Você mal valeu o esforço Inmigo morto Chope Tá, bepado Não tem noção, fio Eu cheguei em casa É, se você... Tomei muita, mano Recoei Tá, velozinha aí Vale a pena gastar dinheiro, pedir presente de Natal A nova coleção do Natal no Valorante? Cara, sinceramente, não Por quê? Padrão, som normal Não tem finalização Não tem nada, né? Arma normal pra que... Tá vendo? Ela é bonita, é bonito Ah, Veloso Eu já tenho todas as skins Eu tenho muitas skins Que eu gosto Eu só queria ter uma de Natal Porque eu gosto do Natal Aí beleza, pode comprar Se você for for do Natal Pode comprar Eu prefiro a nevada Essa negócio aqui é bonita Olha como ela fica Olha É tipo aquele sininho Só que eu prefiro a bengala doce Porque a bengala doce Quando você fica batendo na parede Ela quebra Então ela é mais da hora A versão do Natal passado Eu achei mais da hora Só que é uma opção aí pra vocês Se você for no Natal Compre Se você tiver todas as skins Que você gosta Que tem só uma finalização Essa aqui É só se você tiver dinheiro Sobrando aí mesmo Tá bom? Mas não mais Ela é bonitinha Tá vendo? Ela é bem bonitinha Porém É uma arma padrão Pro Natal Nada mais que isso Beleza? Então é isso Se você chegou até aqui Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Toda coleção que eu lança Eu compro aqui pra vocês verem Se vale a pena ou não Pra quem não sabe Eu tenho todas as skins do jogo Compro justamente para vocês Então eu mereço seu like Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Clim